Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus. São 10 horas, o Boletim Tempo dessa terça-feira está no ar. A gente começa a edição de hoje falando sobre um assalto a uma panificadora na tarde de ontem. Os criminosos levaram 35 mil reais que seriam usados no pagamento dos funcionários. O repórter Valdir Adriano esteve lá e conta pra gente. Valdir. É isso mesmo, Bruno. O assalto foi ontem à tarde por volta das 3 horas. Os assaltantes, que eram dois, chegaram aqui ao local em uma motocicleta e logo renderam funcionários. No total, 7 pessoas foram feitas reféns e durante esse período que elas ficaram reféns, elas foram agredidas fisicamente pelos assaltantes. Eles queriam roubar uma quantia em dinheiro referente ao pagamento dos funcionários que seria efetuado ontem. A todo momento, um dos assaltantes estava conversando no telefone com um terceiro comparsa, que até o momento não foi identificado. Sabe-se que esses criminosos levaram cerca de 35 mil reais em espécie que seria efetuado ao pagamento dos funcionários. Eles fugiram nessa motocicleta aqui na esquina com a Floriano do Peixoto, no centro de Manaus, na Zona Sul. Valdir Adriano, para o Boletim Tempo. Que absurdo, né? A gente sai de Manaus e vai até Parintins porque a polícia prende dois homens e apreende uma arma de fogo. Já um homem que vinha realizando assaltos no centro também foi preso. Detalhes com o Tadeu de Souza. Aqui, na terceira delegacia interativa, dois homens. Eles foram presos e estavam armados. Um deles estava com uma bereta calibre 3.5. Sebastião Neves, de AKU, na 46 anos, se envolveu numa briga, numa conveniência, num posto de gasolina no centro da cidade, com Lindomar Costa Soares, 22 anos. Durante a briga, Sebastião sacou uma arma. A polícia foi chamada ao local e conseguiu prender os dois e aprender a arma. Uma bereta 3.5 com sete munições intactas. Adriel de Souza Farias, 22 anos, estava realizando assaltos nas proximidades de uma churrascaria no centro da cidade, quando foi preso por uma guarnição da Força Tática. Nos cinco aparelhos celulares que o mesmo havia tomado das vítimas, a polícia conseguiu recuperar apenas um aparelho. Ele será ouvido pelo delegado Adilson Cunha e encaminhado para a unidade prisional de Parintins. Eram esses os destaques de polícia aqui da Ilha Tupirabarana. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. E olha só que absurdo. O diretor da Escola Estadual GM3, no bairro do Coroado, na Zona Leste de Manaus, foi notificado pelo Conselho Tutelar nesta segunda-feira, por causa da comercialização e consumo de bebidas alcoólicas nas dependências da escola. Isso foi no último fim de semana. Alguns estudantes passaram mal e foram levados ao SPA da área. Além do gestor, que foi afastado da função, quatro dos alunos também serão ouvidos. A Secretaria de Educação inaugurou, instaurou, na verdade, o procedimento administrativo para apurar o caso. Alunos do ensino médio da rede pública participam de palestras oferecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e o Projeto Eleitor do Futuro. Votar em quem? Por quê? Esses e outros questionamentos são orientados pelo Projeto Eleitor do Futuro, desenvolvido pelo Tribunal Eleitoral do Amazonas, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado. Para trabalhar a conscientização do voto ético, trabalhando os seus valores sociais, para que possam exercer o voto. Rebeca Lima, aos 17 anos de idade, vai votar pela primeira vez em 2018. Ela participou da palestra e garante que sai consciente do papel dela enquanto eleitora. O jovem tem que se interessar mais pela política, inserir o seu ver na sociedade em si. A palestra vai atingir um público estimado de 3.500 alunos, dos quais mil vão assistir presencial, e os demais através de uma transmissão ao vivo para todas as escolas da rede estadual, da capital e do interior. A gente mostra que a responsabilidade começa dentro de cada um. A mudança vem da gente. Acreditar. A mudança vem da gente, né? Hoje é aniversário de 12 anos da Lei Maria da Penha. Dados divulgados pela Secretaria de Segurança são preocupantes. O Amazonas registrou 7.458 casos de violência doméstica contra mulheres. O número de inquéritos que pedem medidas protetivas para mulheres em Manaus cresceu 57,3% entre janeiro e julho deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Pelo menos 2.500 mulheres enfrentam situação de violência doméstica. Elas foram atendidas pela justiça. Os crimes mais comuns são injúria, lesão corporal e vias de fato. No mesmo período também foram registrados 19 estupros, 14 casos de sequestro e cárcere privado, e um caso de feminicídio. Violência contra mulher deve ser denunciada pelos telefones 180 do Sistema Nacional e 181 do Serviço Local. Quem denuncia tem a identidade mantida em sigilo. Muitos jovens ficam indecisos na hora de escolher a profissão que vão seguir. A preferência dos pais normalmente conflita com o sonho do estudante. Por isso, uma escola em Manaus passou a investir em orientações vocacionais. A meta é tentar ajudar nessa escolha. Escolher uma profissão é um dos passos mais importantes na vida de uma pessoa. Muitos têm a personalidade própria que deve ser levada em consideração na hora da escolha. E se essa escolha for errada, pode afetar boa parte da vida do profissional. A maioria dos indecisos são os adolescentes. Por causa disso, esta escola na Zona Oeste de Manaus começou a realizar orientações vocacionais. Nós temos esse momento oportuno de contribuir para os alunos essa escolha dessas profissões. Que atualmente nós estamos com uma demanda muito grande de profissões na área tecnológicas e inovadoras. Aqui os jovens participam de palestras com especialistas de diversas profissões, mesa redonda e atendimento individual ou em grupos por psicólogos. Uma oportunidade única no momento tão difícil da vida, de escolha do que se vai fazer para o resto da vida. Ter uma pequena exposição de cada profissão, acho que é uma iniciativa muito positiva. A indecisão ainda é grande. Por outro lado, uma delas que muitos sonharam desde criança, hoje é uma das menos procuradas, que é a profissão de professor. Lucas, de 16 anos, está no terceiro ano do ensino médio e quer cursar engenharia. Ele disse que já sonhou em ser professor de matemática, mas depois de ver a desvalorização da classe, desistiu da ideia. Aqui no Brasil, ser professor não é uma profissão muito privilegiada, então eu decidi que não vale muito a pena aqui. Segundo uma pesquisa divulgada no mês passado pela Fundação Carlos Chagas, apenas 2% dos jovens querem seguir a carreira de professor. Um número super abaixo, já que antigamente a profissão era uma das mais procuradas. A falta de professores qualificados no mercado também é um problema no país, já que 600 mil professores dos 2 milhões que existem no Brasil não possuem curso superior. Mas, apesar da desvalorização e da falta de estrutura, sem os professores, a educação não transforma a sociedade. Verdade. E às 10h50 é hora do programa da comunidade, o Agora Com Ela, Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Muito bom dia, Márcia. Cadê a Márcia Lasmar? Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Bruno. Bom dia para você. Bom dia. Quais são os destaques do programa de hoje? Olha, a gente vai trazer hoje no nosso programa da comunidade, terça-feira, tem premiação, tem o nosso Agora. E antes da gente falar disso, a gente vai trazer acidente de trânsito, um acidente de trânsito gravíssimo, que acabou tirando a vida de um batedor do exército. Ele estava ali fazendo uma escolta no momento de trabalho, quando um ônibus desviou de um coletivo, de um pedestre. E nesse desvio do pedestre, ele acabou sendo atingido por esse ônibus e ele caiu na sarjeta e acabou morrendo. É destaque que a gente vai trazer desses cuidados, mais uma vez, que reacende aí os perigos no nosso trânsito. Ele estava trabalhando, estava fazendo uma escolta do exército e, infelizmente, acabou morrendo. A gente também sai da zona sul, que foi onde aconteceu esse acidente de trânsito aí, que levou a vida do batedor do exército. E vai para a zona leste, onde uma outra morte aconteceu, dessa vez, com características de execução. Nada a ver com trânsito. O homem estava andando com outros amigos na rua, quando foi abordado e foi alvejado. Ele acabou falecendo, foi na zona leste da cidade. Você está acompanhando as imagens aí. Ele caminhava com duas pessoas. O carro parou e efetuou disparos contra mais essa vítima aí. E, claro, a gente percebe que tem, infelizmente, uma característica muito marcante de acerto de contas por causa do tráfico de drogas. É destaque que a gente vai trazer no nosso programa a partir das 10h50. Hoje, é terça-feira, hoje tem Rodrigo Hidalgo, no Manaus Selvagem. E o Rodrigo, hoje, traz para a gente a história da cobra, sua subóia. Eu espero que eu esteja dizendo certo o nome da cobra. Ela que é prima da subóia e da subóia. Presta atenção só na história do Rodrigo. Lá vem Rodrigo com a história de cobra, de novo, aqui no nosso Manaus Selvagem. Mas ele sempre conta uma história bem legal para a gente. Tomara que não traga nenhuma para a gente poder ver aqui. Porque, de vez em quando, ele traz os bichinhos que ele fala aqui para o nosso estúdio. Tudo certificado, autorizado, claro que dentro da legislação, dentro do que determina os critérios de regulamentação para a gente poder manusear esses bichos. Mas o Rodrigo vem hoje e vai falar sobre a cobra, sua subóia. Hoje tem ingresso de cinema, hoje tem agora premiado com o importador a três elefantes. O novo porcento de maquiagem vai ter kit para quem está assistindo o nosso programa da comunidade. E tem a sua participação, é claro. Tudo isso e muito mais a partir das 10h50. Bruno. Obrigado, Márcio. Bom programa para você e para toda a equipe. Bom dia. Bom dia para você. Muito obrigada. São 10h11min. O Boletim Tempo fica por aqui para você. Um excelente dia. A gente volta a se encontrar amanhã.